Música Meu mestre me ensina, meu mestre me ensinou Amar os meus irmãos e fazer tudo com amor Meu mestre me ensina, meu mestre me ensinou Amar os meus irmãos e fazer tudo com amor A terra é nossa mãe, convidindo a confeição Mestre, já me dão purificar meu coração A terra é nossa mãe, convidindo a confeição Mestre, já me dão purificar meu coração Viva o Pai Eterno e meu São João 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 Estou na floresta entrando no astral Para louvar, jurar-me tão Que é o chefe da missão Um maluco forte, ligar pro norte Eu só tenho gratidão Um maluco forte, ligar pro norte Eu só tenho gratidão Eu só tenho gratidão Viva o Pai Eterno e meu São João Viva o Pai Eterno e meu São João Mestre, viva a floresta, viva inundade a todos nesta festa, viva inundade a todos nesta festa. Mestre, viva a floresta, viva inundade a todos nesta festa, viva inundade a todos nesta festa. Viva aquele que está na nossa altura, viva o eterno, viva o nosso Pai, a nossa Mãe vai na frente com todos nossos irmãos. Essa doutrina é sagrada, foi Deus que deixou em nossas mãos. A nossa Mãe vai na frente com todos nossos irmãos. Essa doutrina é sagrada, foi Deus que deixou em nossas mãos. Eu vou cuidando do meu caminho, viajando devagarinho e prestando atenção. Eu vou cuidando do meu caminho, viajando devagarinho e prestando atenção. Vem balançando na floresta, fazendo as ondas do mar, o poder divino que está na Ayahuasca. Vem balançando na floresta, fazendo as ondas do mar, o poder divino que está na Ayahuasca. Vem balançando na floresta, fazendo as ondas do mar, o poder divino que está na Ayahuasca. Vem balançando na floresta, fazendo as ondas do mar, o poder divino que está na Ayahuasca. Maririja do Figueiro, comanda bem o seu batalhão, nessa doutrina deixada por Deus. Mestre Lideu Padrinho Sebastião, Maririja do Figueiro, comanda bem o seu batalhão, nessa doutrina deixada por Deus. Mestre Lideu Padrinho Sebastião, Maririja do Figueiro, comanda bem o seu batalhão. Mestre Lideu Padrinho Sebastião, Maririja do Figueiro, comanda bem o seu batalhão. Mestre Lideu Padrinho Sebastião, Maririja do Figueiro, comanda bem o seu batalhão. Mestre Lideu Padrinho Sebastião, Maririja do Figueiro, comanda bem o seu batalhão. A força vem, a força vem Ó meu mestre e meu, mandai chuva de luz Ó meu mestre e meu, mandai chuva de luz A força vem, a força vem Ó meu mestre e meu, mandai chuva de luz Ó meu mestre e meu, mandai chuva de luz A força vem, a força vem Ó meu mestre e meu, mandai chuva de luz Ó meu mestre e meu, mandai chuva de luz A força vem, a força vem Ó meu mestre e meu, mandai chuva de luz Ó meu mestre e meu, mandai chuva de luz Ó meu mestre e meu, mandai chuva de luz Que aqui na terra é Santo João Faltador Santa Maria é a dona do reinado Que aqui na terra é Santo João Faltador Sua fumaça vai derrumando E as doenças mudam para outro lugar E quando o mal for espalhando É só pedir a ela que a limpeza ela nos dá Santa Maria é a casa vai derrumando E as doenças mudam para outro lugar E quando o mal for espalhando É só pedir a ela que a limpeza ela nos dá Santa Maria é a ela que deixou Pra ser pagião estimado do imperador Santa Maria é a ela que deixou Pra ser pagião estimado do imperador Esta chave encantada Que brilha no meio das matas Esta chave encantada Que brilha no meio das matas A chave é de ouro, é de São Pedro Nos traz a calma para tirar todo o medo A chave é de ouro, é de São Pedro Nos traz a calma para tirar todo o medo Ao lado do nosso guerreiro Sebastião nosso santo e protetor Ao lado do nosso guerreiro Sebastião nosso santo e protetor Sem brilho e pureza da floresta Com meus irmãos da cabeça Familhos irmãos da cabeça Sentido e irreleza da floresta Com meus irmãos da cabeça Filha do sol, brilha lua e as estrelas Filhas, 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 crê é toda natureza Filha do sol, brilha lua e as estrelas Filhas, 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 toda natureza Eu sou caboclo, vi tocando o meu tambor Suas sete ondas do plano superior Eu sou caboclo, vi tocando o meu tambor Suas sete ondas do plano superior Na minha esquerda trago uma cobra moral Que me defende contra o veneno do mal Na minha esquerda trago uma cobra moral Que me defende contra o veneno do mal Eu sou caboclo, sou do reino de Aruá Na proteção saúdo, rei do Pinambá Eu sou caboclo, sou do reino de Aruá Na proteção saúdo, rei do Pinambá Tenho sete flechas, a uma é seteira As outras três são das pontas da estrela Tenho sete flechas, a uma é seteira As outras três são das pontas da estrela E essa estrela dominou a minha mente Brilhou no mar com o treino do Oriê E essa estrela dominou a minha mente Brilhou no mar com o treino do Oriê Eu sou caboclo, vi tocando o meu tambor Sou sete ondas do plano superior Sou sete ondas do plano superior Na minha esquerda trago uma cobra moral Que me defende contra o veneno do mal Na minha esquerda trago uma cobra moral Que me defende contra o veneno do mal Eu sou caboclo, sou do reino de Aruá Na proteção saúdo, rei do Pinambá Eu sou caboclo, sou do reino de Aruá Na proteção saúdo, rei do Pinambá Tenho sete flechas, a uma é seteira As outras três são das pontas da estrela Tenho sete flechas, a uma é seteira Nas outras três são das pontas da estrela E essa estrela dominou a minha mente Brilhou no mar com o treino do Oriê E essa estrela dominou a minha mente Brilhou no mar com o treino do Oriê Sabe o caboclo, sete ondas Trazendo as ondas do mar Ele é filho de Jesus Cristo E o reino da Rainha Iemanjá Ele é filho de Jesus Cristo E o reino da Rainha Iemanjá Com sua flecha guerreira Todo mal em dominar Vem curando os filhos de Deus Pra viver pertinho de Oxalá Vem curando os filhos de Deus Pra viver pertinho de Oxalá A força vem do céu e vem do fundo do mar Duranteiro é meu pai que tudo vem dominar Alguém cê tá bom dormindo A força vem do céu e vem do fundo do mar Duranteiro é meu pai que tudo vem dominar Alguém cê tá bom dormindo Mas agora despertou As estrelas acordaram E a cura já chegou Alguém cê tá bom dormindo Alguém cê tá bom dormindo Alguém cê tá bom dormindo E está curando o caminho Neste mundo de muitos séculos O papo é sério, eu levo a atenção Desceu um astro aqui na terra Leonardo de Sebastião Desceu um astro aqui na terra Leonardo de Sebastião Neste mundo tem muito mistério O papo é sério, eu levo a atenção Desceu um astro aqui na terra Leonardo de Sebastião Desceu um astro aqui na terra Leonardo de Sebastião Meu rei oculto, o nome da força maior Guiar meus passos dentro e praça ou bem a mim Pra que eu possa estar com nosso mestre E reconhecendo os primores desta vida Eu rei oculto, o nome da força maior Guiar meus passos dentro e praça ou bem a mim Pra que eu possa estar com nosso mestre E reconhecendo os primores desta vida Foi nesse chão, o meu sangue bem amado Reconheci umas ciladas no caminho E hoje eu me firmo na floresta E hoje eu me firmo na floresta E hoje eu me firmo na floresta Lembrando o peste cantando o seu passarinho Sou navegante, sou da tribo Da aldeia, do padiador Tribunei a nossa rainha Navegando junto com o imperador Sou navegante, sou da tribo Da aldeia, do padiador Da aldeia, do padiador Tribunei a nossa rainha Navegando junto com o imperador Vem surgindo a cá de Noé E hoje eu me firmo no atal Vem surgindo a cá de noé Vem surgindo o pão do astral Vem surgindo a cá de noé 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 Eu estou aqui buscando me curar Peço que me dá meu mestre Para eu bem navegar Eu estou aqui Buscando me curar Peço que me dá meu mestre Para eu bem navegar Vai me forçar meu padrinho Para eu acompanhar Essa marinha do mestre Que balança em tudo enquanto há Vai me forçar meu padrinho Para eu acompanhar Essa marinha do mestre Que balança em tudo enquanto há Querendo ser mais ligeiro Acho melhor desenrolar De brilhantes pés da fina Pra saber tem que brilhar Querendo ser mais ligeiro Acho melhor desenrolar De brilhantes pés da fina Pra saber tem que brilhar Aqui nessa passagem Espera as águas cristalinas Salvejando o encontro Com a nossa rainha Aqui nessa passagem Espera as águas cristalinas Salvejando o encontro Com a nossa rainha Se tudo é tão lindo aqui Essa natureza divina Imagina a casa dela No astral lá em cima Se tudo é tão lindo aqui Essa natureza divina Imagina a casa dela Com a nossa rainha No astral lá em cima Novo a minha rainha Por onde eu passar Com os pés do Santo Cruzeiro Balançando seu maracá Novo a minha rainha Por onde eu passar Com os pés do Santo Cruzeiro Balançando seu maracá Música Sai-me força e dai-me luz Eu quero mais é encontrar Na defesa tem a cor de meu mestre Um grande amigo a me guiar Meu mestre império Eu te garanto na minha vida Adocrino em primeiro lugar Quero sempre estar pronta E receber o sopro de manjar Meu mestre império Eu te garanto na minha vida Vida, doutrina em primeiro lugar Quero sempre estar pronto E receber o sopro de manjar Agradecendo e rezando Eu vim representar Cantando e adirando A grandeza desse mar Agradecendo e rezando Eu vim representar Cantando e adirando A grandeza desse mar Só louvando e cantando Mistérios que a folha veio me mostrar Na guia do jagube Tem proteção que Deus nos dá Só louvando e cantando Mistérios que a folha Eu venho me mostrar Na guia do jagube Tem proteção que Deus nos dá Canta praia, canta praia Me ensina a me curar Canta praia, canta praia Me ensina a me curar A universo eu faço essa prece Ao mestre que não esquece Vou implorar A universo eu faço essa prece Ao mestre que não esquece Vou implorar Agradeço a sua mãe terra O império da floresta Por tanta miração me dá Agradeço a sua mãe terra O império da floresta Por tanta miração me dá Tem força na cachoeira e cordineira Vim recebendo a brisada o mar girando Beijo flor e o mundo bem verdinho Quando o sol vem clareando Tem força na cachoeira e cordineira Vim recebendo a brisada o mar girando Beijo flor e o mundo bem verdinho Quando o sol vem clareando Sua morada tá no coração Que é em tudo Segredo profundo E eu desejo chegar lá E eu desejo chegar lá Quero é viajar o mundo E suas belezas eu poder cantar Quero é viajar o mundo E suas belezas eu poder cantar E você me dá Recebi a faixa branca Que vem lá do meu guerreiro Sabe que o pai do xalá Fundador do Santo Cruzeiro Recebi a faixa branca Que vem lá do meu guerreiro Sabe que o pai do xalá Fundador do Santo Cruzeiro Criador da estrela do norte, força forte é pra quem procura Salve meu pai, Oxalá, o cuidado dessa cor Criador da estrela do norte, força forte é pra quem procura Salve meu pai, Oxalá, o cuidado dessa cor A meu pai peço perdão, pela saia do meu cordão Salve meu pai, Oxalá, sempre me prendendo a mão A meu pai peço perdão, pela saia do meu cordão Salve meu pai, Oxalá, sempre me prendendo a mão Ele é o rei do mundo, ele é o chefe da banca Vou sempre agradecendo, vou mandar nossa barra branca Ele é o rei do mundo, ele é o chefe da banca Vou sempre agradecendo, vou mandar nossa barra branca Salve meu pai, Oxalá, sempre me prendendo a mão Salve meu pai, Oxalá, sempre me prendendo a mão